Mesmo que não haja fruto na vida Mesmo que não haja flores no jardim Até mesmo que a figueira não floresça Não chova na terra nem a erva cresça Mas tem um Deus no céu olhando para mim O que eu não posso é ficar calado Estando feliz ou mesmo atribulado Ainda louvarei seu nome mesmo assim Eu louvarei ao Senhor